Pedir a palavra nesta tarde exatamente para me dirigir aos meus colegas senadores e senadoras no sentido de registrar o meu posicionamento perante esses momentos que nós estamos vivendo. Venho a esse plenário com muita tranquilidade, com a consciência do dever cumprido e com o equilíbrio de quem sabe que cargos públicos são feitos para a gente ocupar e desocupar com a mesma grandeza e com o mesmo tirocínio. Encaro com naturalidade, como disse, o rodízio implementado pela presidenta Dilma nos cargos da liderança do governo da Câmara e do Senado. A presidenta entendeu que era hora de fazer mudanças, a presidenta entendeu que era hora de fazer um rodízio das lideranças e eu, com muita humildade, recebo essa decisão com a tranquilidade de quem tem o dever cumprido. O cargo de líder é um cargo de confiança do presidente da República. Sei disso mais do que ninguém. Trabalhei com três presidentes da República. Tive a honra, tenho o orgulho de ter tido a confiança do presidente Fernando Henrique Cardoso, esse grande brasileiro, um grande presidente. Do presidente Lula, nos seus dois mandatos, um presidente que fez a história do Brasil, escreveu um novo rumo para o nosso país e tive também e tenho a confiança da presidenta Dilma no que diz respeito a esse mandato de um ano e três meses que eu exerci como líder do governo. Fico feliz de saber que, no rodízio de líderes, a presidenta Dilma valorizou o PMDB e sai um líder do PMDB e entra um senador também do PMDB e também da Amazônia, o senador Eduardo Braga. Portanto, o nosso partido se sente respeitado, aquinhoado e, sem dúvida nenhuma, engrandecido pela indicação do senador Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga é meu amigo, nos conhecemos há muito tempo, respeito o seu trabalho e sua vida pública, fez grandes administrações na Prefeitura de Manaus e no governo do Estado do Amazonas, é um grande senador experiente e eu não tenho dúvidas que exercerá a liderança do governo em condições, inclusive, melhores do que eu. Sem dúvida nenhuma, vai exercer um grande mandato e vai ter o meu apoio, vai ter a minha amizade, vai ter a minha participação, porque é assim que eu entendo a política, o somatório de homens e mulheres para melhorar a vida do povo brasileiro. Eu estou deixando a liderança do governo com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de raiva, sem nenhum tipo de sentimento negativo. Pelo contrário, com o sentimento do dever cumprido, da tranquilidade de quem, por 12 anos, se preocupou com a governabilidade desse país, atuou neste plenário no sentido de aprovar matérias importantes que modificaram o panorama social, político e econômico do Brasil. Nos últimos 12 anos, este plenário, os senadores e senadoras que fizeram a história desse país, mudaram o Brasil para melhor e para muito melhor. Nós aprovamos aqui emendas constitucionais que reestruturaram o país a nível da sua economia, a nível das ações sociais, a nível da infraestrutura. Nós aprovamos legislações que modernizaram e fizeram justiça tributária. Nós aprovamos legislações que ampliaram os direitos sociais e que ampliaram a liberdade para o nosso país.